Doutor, eu estou usando o colostro e é excelente. Olha que legal, peraí, subiu ali o comentário. Eu quero mostrar aqui o que eu li ali nos comentários. Eu sei que é excelente, mas eu quero ler aqui das pessoas. Wesley Ferreira está dizendo, doutor, estou usando o colostro. É excelente, já usei ele in natura, mas o liofilizado é melhor ainda. Olha, hoje uma pessoa me perguntou nos comentários de uma postagem minha como era produzido o colostro, aonde era produzido, o que era colocado dentro desse colostro. E a minha resposta não foi com um tom irônico, não sei se essa pessoa está aqui, depois se essa pessoa vai reclamar nos comentários. Mas eu falei, olha, o colostro que a colostro.com entrega para vocês é produzido dentro da vaca. Ele só passa pelo processo de pasteurização, congelamento e depois liofilizado. Depois da liofilização, ele vai direto para a cápsula e é só isso. Não tem adição de nada, não tem nenhum outro produto dentro desse colostro, tá bom? Nuna Sois do Instagram está perguntando, qual o contato para marcar a consulta? É o contato da Camilinha que está na biografia aqui do nosso Instagram, tá? Eu convido você a vir aqui primeiro para o nosso YouTube para conhecer como é que é o nosso trabalho. E se você gostar do trabalho, aí eu peço para você agendar a consulta, tá bom? Mas vem para cá, conversa com a gente aqui no Instagram. Então, colostro é puro. Por isso que você está sentindo que ele é melhor ainda, tá bom, Wesley? Obrigado aí pelo seu depoimento, obrigado. Fico muito feliz quando as pessoas estão fazendo uso de algo que eu recomendei. Eu recomendei porque eu uso. Inclusive, estou aqui com a camisa do colostro hoje, vocês estão vendo? Eu vivo colostro todos os dias e é por isso que eu gosto de falar bem da colostro, porque eu sei os benefícios, tá bom? Bom, e aí o Wesley está completando aqui. Quais os benefícios? Você pode falar um pouco? Posso? Eu tenho até uma caixinha aqui, que eu gosto de fazer propaganda sempre para vocês. Tá aqui, ó. Eu já sei de cor, mas eu quero ler da forma que está escrito na caixa para não parecer que é eu que estou falando. Recupera o tecido lesionado e fortalece as articulações. Pacientes que estão treinando muito, pacientes que estão saindo de uma operação, pacientes que se machucaram. ele tem o fator de crescimento epidérmico, ajuda muito na cicatrização. Eu já falei isso para vocês, né? Eu tinha um corte aqui, ó. Deixa eu colocar mais para cá para o Instagram aparecer. Dá para ver uma pontinha da cicatriz? Eu joguei colostro aqui dentro. Eu quis fazer um teste, tá? Cicatrizou incrivelmente. É um corte aqui, ó, de pelo menos uns 4 centímetros, um coral. Vocês sabem que o corte com coral, ele demora para cicatrizar, normalmente ele infecciona, na época, eu não sei o que eu fiz com essa foto, na época eu tirei uma foto na hora do acidente, escorrendo sangue, assim, eu acho que ficou muito feio, eu acho que eu joguei fora. Assim, ó, escorrendo sangue, e 3 dias depois estava muito rápido a cicatrização. Então o primeiro item que eu acho que o colostro vai ajudar bastante vocês é na recuperação de tecido lesionado, na recuperação pós-treino, na recuperação depois de uma lesão, coisas do tipo, tá bom? Então quem usa colostro depois do treino sabe do que eu estou falando. Segundo item que está escrito aqui, ó, fortalece ossos e músculos. Tem um fator de crescimento envolvido nisso aqui. Vai te ajudar na entrega dos componentes do cálcio, por exemplo, dentro dos seus ossos. Então ajuda muito na cicatrização, por exemplo, de quem tem um calo ósseo, de quem teve uma fratura e está fazendo tratamento. Segundo, apoia a saúde, terceiro, aliás, apoia a saúde digestiva. Colostro, está escrito na caixinha aqui, ó, 18 bilhões de lactobacilos. Eu estou lendo a caixinha para vocês entenderem o que está aqui dentro. 18 bilhões de lactobacilos vivos. Isso aqui entrega um balanço alimentar para as suas bactérias boas do intestino, melhora a sua absorção de nutrientes, por isso que ele fala que melhora a sua saúde digestiva. O seu intestino, ele fica com níveis adequados de bactérias boas, que vai ajudar na absorção dos nutrientes que você se alimenta. Reforço diário para a sua imunidade. Quando você melhora a sua flora, a sua microbiota intestinal, você melhora o seu sistema imunológico. E além disso, não sei se está escrito aqui. Não está escrito aqui. Ajuda na liberação de melatonina. Você vai ter uma melhor noite de sono. Por isso que vocês sentem, se sentem muito bem quando está usando colostro. Tem outras coisas na caixinha. Tem tudo, inclusive, isso aqui, que eu acho super importante de dizer. Feito aqui. É feito no Brasil. Única marca que vocês vão comprar que é feito no Brasil. Por produtores ali da região. Eu conheci, estou falando para vocês uma coisa aqui, que talvez eu nunca falei isso na internet. Eu fui conhecer a fábrica da colostra e eu palestrei para o grupo de agricultores dos fazendeiros lá da região. Região de Fidelis, ali no Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, em que eu palestrei para os produtores, para os agricultores, para o pessoal das fazendas lá, explicando a importância deles não jogarem fora o colostro que o bezerro não quer beber. Muita gente me questiona se o colostro está tirando a alimentação daquele bebezinho que acabou de nascer. Não. O bezerro tem a disponibilidade de beber ali o primeiro colostro ele não bebe muito, ele bebe uma quantidade que dá a saciedade, e o restante, o agricultor, o pecuarista lá, o fazendeiro, ele retira e dá para o porco, joga fora, porque não tem como ele comercializar juntamente com o leite, porque é amarelo, né? É amarelo, não dá para você vender como leite. Vai contaminar o leite. Então, aquele primeiro e segundo dia ali não vai ter benefícios do leite para o fazendeiro vender. Então, ele antes jogava fora. Depois, ele começou a fazer essa entrega, essa venda direta para colostro, fazer o encapsulamento para vocês de colostro puro, não tem nada dentro. Então, estou falando isso aqui sobre o colostro e eu queria falar uma outra coisa. Primeiro que o sachê é de papel, vocês já viram, né? Não tenho nenhum aqui, mas ele é de papel, embalagem totalmente de papel, ajudando também a questão da natureza. E um outro detalhe que vem aqui escrito aqui do lado, que não tem grande importância para vocês, mas eu gosto de informar. Uma dose 60 vezes a dose que a gente orienta, tá? A gente orienta duas cápsulas de 500 por dia em jejum. Mas uma dose 60 vezes maiores do que isso, vai aparecer no teste anti-dopagem, tá? Para quem vai fazer alguma modalidade esportiva que tem teste de anti-dopagem, cai no doping, porque ele melhora o seu rendimento esportivo. Só para vocês entenderem o nível. Mas ninguém vai usar uma dose 60 vezes a mais do que o habitual. Mas só para vocês entenderem todos os benefícios que estão incluindo no colostro, que é a minha realidade. Eu vivo o colostro, por isso eu divulgo o colostro para vocês, tá bom?